Tá, música, tem música, vai continuar rolando música, acho que sim. Então vamos lá, vamos ler este daqui, este daqui. Espírito ruim, pode falar os nomes reais. Olá Ana, que é o Mr. Tlaloc, este é o relato marco zero, o primeiro relato de todos. Ele foi enviado para abrir a sessão relatos, criada pelo Matheus. Ele foi publicado no site Sobrenatural.org no dia 5 de maio de 2001. Uma raridade que merecia ser lido por você. Então vamos ver o relato aqui, Espírito ruim. Sim, isso aconteceu com o Matheus do Assombrado. Ó, primeiro relato que iniciou aí a série de relatos lá no Sobrenatural.org em 2001. E para começar os relatos, o Matheus foi lá e colocou um relato dele. Longo! Ó, e vamos ver o relato aqui. O primeiro relato, primeiro, o marco zero. Que é este aqui, ó. Podem acreditar que é verdade. Estava na... Esse é o Matheus, tá? Matheus aqui, é o relato dele. Eu estava na sexta série e a minha classe folgou a aula. Então saímos e resolvemos fazer a brincadeira do compasso. Muito comum naquela época. Então eu fui o encarregado de ficar segurando o compasso. Rezamos uma ave maria, um pai nosso e esperamos. De repente, o compasso começou a se movimentar. Perguntamos várias coisas e depois resolvemos perguntar o nome do espírito. Quando o compasso escreveu, besta. Eu peguei o compasso imediatamente e o joguei a uns 200 metros dali. Todos nós saímos correndo e ficamos muito assustados. Desde então, eu nunca mais fiz essa brincadeira. Não mesmo, porque ele nunca é que saber. Tem o Ouija, ele fala, eu que não vou brincar disso. Eu que não vou fazer essas coisas. Oi, Matheus, mas nem eu sabia. O Matheus é tão reservado que ele não me contou essa história. Pelo menos não em detalhes, porque ele não conta em detalhes. Ele deve ter falado que fez um dia uma brincadeira do compasso. Mas como que eu não conhecia esse relato em detalhes? Seu relato número um do Sobrenatural.org. Matheus, venha aqui já se explicar. Venha contar ao vivo o que aconteceu. Estaremos aguardando. O primeiro relato foi do Matheus. Estou aguardando. Que legal, viu? Só, pessoal. Coisas já aconteceram. Credo, escreveu besta. Ou ele te xingou, ou era a própria besta. É, eu falo que isso não é brincadeira. Hoje o Matheus também sai falando por aí. Não é brincadeira, gente. Não brinquem com isso. É lógico, quando a gente era criança, a gente brincava. Não tinha quem alertasse a gente. Mas cá estamos nós alertando vocês agora. Não é brincadeira. Que merda que aconteceu. Ante22. Aonde você viu? Não. Não é brincadeira. Não é brincadeira.